Vamos lá, gente, vamos começar. Vamos começar. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 de um diploma, como é que é a forma, caso você esqueça, tá bom? Nessas condições, qual a distância que inclusive foi isso, eu não terminei de ler Física 3 e 4, mas inclusive é isso que está na primeira ou na segunda aula de Física 4 ou 3, sei lá. Eles falam exatamente sobre essa questão de unidade, não é? É, você pode demonstrar fórmulas a partir das unidades mais constantes, tá bom? Também, isso aí. Só que na operação científica, você só se preocupa na resposta, tá? Na conta, você faz o jeito que você está melhor, tá bom? Então, vamos lá. Nessas condições, qual a distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos, nas instalações, para que no dia mais quente no verão a separação entre eles seja de 1 centímetro. Então, gente, é... Isso é mais de quem seria? 40 graus. 40 graus. E... E o que acontece? Delta C, então, vai ser 40? Não, calma. Porque você estava inicialmente com 20, tá bom? 20 graus Celsius. Então, 40 menos 20. É 40 menos 20, exato. Só que tem o seguinte, ele quer saber o seguinte, nessas condições, quando ele fala, nessas condições, é os 20 graus Celsius. Entendeu? O que acontece? Ele quer saber qual é, qual é, qual é, vou traduzir para vocês, ele quer saber qual era a dilatação, qual era o espaçamento que você bota entre os blocos no normal, no 20 graus Celsius. Eu só sei que quando está quente pra caramba, a distância é de 1 centímetro. Para você entender esse problema, você tem que entender o seguinte, quando você... Isso não é dito no texto de dilatação. Quando você tem... Geralmente, a gente quando explica a dilatação, faz esse desenho. Você tem uma barrinha aqui, e essa barrinha dilata para cá. Só que o que ninguém te conta, é que para essa barrinha dilatar para cá, é que esse ponto dela está fixo, está preso. E o outro ponto está livre para poder dilatar. Se essa barra estivesse solta, a dilatação dela não iria ser para a direita. Ela iria ser para todos os lados. A barrinha iria dilatar assim, olha. Está entendendo? Todo mundo entendeu? Ela dilata no centro dela. Laura? É... Se ele está falando que é mais quente, ou seja, 40 graus a um centímetro, eu posso fazer uma reta distante? Não, não. Primeiro que faz o desenho. Vai por mim. Gente, física você tem que fazer o desenho. Aqui não é matemática. Entendeu? Não é matemática. Apesar de fazer como? Bota isso na cabeça. Física não é matemática. Você tem que fazer o desenho. Olha, o bloquinho estava aqui inicialmente desse jeito. 20 graus Celsius. Vou botar aqui, olha. 20 graus Celsius. Agora o bloquinho está acima a 40 graus Celsius. Para eu poder fazer matemática, ou seja, geometria, eu vou desenhar outro bloquinho que também dilatou. e vou desenhar um bloquinho do jeito que estava antes, a 20 graus Celsius. Ou seja, ambos dilatavam a partir do seu centro. Agora olha o desenho que você vai enxergar tudo. Olha só que legal. Essa daqui é a pergunta do problema. Esse é o x do problema. Qual era o espaçamento dos dois blocos quando eles estavam pequenininhos, a 20 graus Celsius? Eu só sei qual é este espaçamento, que é um centímetro. Entendeu? E aí eu te pergunto. E quanto que vale esse espaçamento e quanto que vale esse espaçamento? X menos 1. Tudo bem. X menos 1. Mas esse espaçamento não é exatamente a dilatação linear? E esse também não é? Não é? Errado. Esse daqui não é somente a dilatação linear. Porque olha só. A dilatação linear, quando ela está expandindo pelo centro, ela se dividiu em dois. Uma parte foi para a direita e outra parte foi para a esquerda. Então esse pedacinho aqui, gente, é a metade da dilatação linear. E dá para ele. E esse outro pedacinho é a metade da dilatação linear. Tudo bem, todo mundo? Alguém se confundiu com a geometria? Não, né? Porque, ora, se eu junto a metade com a outra metade, a dilatação total é o próprio delta L, não é? É, então na verdade, se a querida ali é delta L, se a querida é delta L, então vai ser delta L. É. Tá bom? Então, outra maneira de você enxergar isso, mesmo que você só falar que... Você falou certo. Esse pedaço é x menos 1. Você pode falar... Eu gosto mais de pensar em só, você pode simplesmente falar que o x que você quer achar, nada mais é do que delta L sobre 2 mais delta L sobre 2 mais 1 centímetro. Então, depois a gente coloca a dilata L sobre 2 mais delta L sobre 2. É o fato de delta L, como a Natália falou. O que não dá para responder? Porque eu me decorei a fórmula de delta L. A fórmula de delta L é igual a L zero alfa delta T mais 1. Qual é o delta T? 40 menos 20. Né? Então 20. Delta T aqui vai ser 20. O alfa é 10. 10 é menos 5. E ele falou que o comprimento inicial era 5 metros. Aqui você tem que tomar cuidado. Se você colocar o 1 aqui valendo 1 centímetro e colocar aqui os 5 metros, vai errar na compra. Vou colocar a mesma unidade. Tudo bem? Como na resposta abaixo ele está querendo tudo em centímetros, transforma os 5 metros para centímetros. 5 metros é igual a 50 centímetros. Correto? Ou não? 500 centímetros. 500 centímetros. 500 centímetros. Tudo bem? Anda duas casas para a direita. Com a vírgula. Tudo bem? Alguém não sabe fazer isso? Não, gente. Você ainda se confunde e pergunta. Tá legal? Se você ainda não sabe, é só você pensar. O sufixo C é 1 sobre 100. Se você some com esse sufixo 1 sobre 100, tira o sufixo e coloca 1 sobre 100, você retorna ao que tinha antes. Corta os dois zeros e vai ter 5 metros. Está vendo? Então, assim, estou trabalhando com o sufixo. Calma aí. Pronto. Pode falar. 5 metros. Só que a gente tem que botar na mesma umidade de 1 centímetro. Então, aqui vai ser 500 centímetros. Tá bom? Então, olha só. Conta os zeros. Ou você faz a conta comigo com... Não, melhor. Olha só. 20 vezes 500 está quanto? Eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. E, na verdade, eu tenho um número de 2 vezes 5, que é 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 4 zeros é igual a 10 a menos 4. Isso tudo que está aqui num produto de 3 números, 500, 10 a menos 5 e 20, eu já fiz o produto. Agora, só falta multiplicar. Eu fiz produto desse com esse. Agora, só falta multiplicar o resultado ao número que faltou, que é o 10 a menos 5. 10 a menos 4. Então, 10 a menos 4. Perdão. 10 a 4. 10 a 4. Então, 10 a 4 vezes 10 a menos 5 é igual a 10 a menos 1, que é igual a 0,1. Tudo bem? Então, todo esse produto aqui vai ser igual a x vai ser igual a 0,1 mais 1. Cadê? Resposta B. 1,1. Alguém não sacou o que eu fiz aqui rápido? Só fiz um produto de 3 números e trabalhei com potência. Professor. Não pode falar. Por que você já viu o seu segundo agora? Ah, ele bota... Exercício, eu adoro fazer isso. É... É... Isabelle. Exercício, eu adoro botar informação no limite. Só para te confundir. Porque olha só, isso aqui é a interpretação de texto. Ele falou que 10 graus Celsius é no dia mais frio. Mas ele perguntou, nessas condições, qual as condições? Você tem que ler a frase anterior. As condições anteriores era que ele estava a 20. Isso tudo é português, gente. É produção de texto. Eu estou estudando isso por concurso. Tem um livro que é muito bom. Tem dois, três livros que eu estou estudando que é muito bom. Que é o Fiorín, Platão e o Otton. Entendeu? Aí eu estou aprendendo o que é português finalmente. Os caras que fazem letras estudam esses livros. No primeiro perigo. Entendeu? Você baixa na internet. Globo. Só para o grau. E o mais um foi? Porque já tinha um centímetro. Aí, ou seja, o X, que era aquele... Ó, se antes estava comprimido o bloco, é óbvio que o X tem que ser maior que um centímetro, né? E não é muito maior. Um centímetro somente. Tá bom? Aí, olha só. Dois. A dois, você vai pegar essa mesma ideia de um corpo se dilatando a partir do seu centro. Só que aí, aqui ele dá a famosa diagonal de porteira de fazenda. Um segaleiro monta, com o mesmo tipo de bergalhão de ferro, a armação espiratizada na figura. É... Se você faz as porteiras, se você faz uma porteira quadrada, o que acontece? Um quadrado, ele pode virar um... Ele pode... Ele pode embergar e virar um... Um... Maralheograma. Isso. Acho que tinha outro nome. Isso a gente chama em física de cisalhamento. Né? Ele pode embergar assim, né? Entende? Aí, o que a gente faz? Usa a própria matemática pra segurar esse tipo de coisa. Se você coloca um bergalhão ou uma madeira em diagonal, você forma um triângulo. E pelas próprias leis do triângulo, ele não pode se entortar. Senão, ele vai arrebentar. E aí, só isso aqui já deixa as coisas pirantes. Tudo bem? Quem... Quem quiser ter tudo, vai estudar isso. Então, aí ele fala. A barra transversal que vem com o ponto A e B, não exerce força sobre esses pontos. Se a temperatura da armação for aumentada. Então, o que acontece? A armação como um todo, a pegadinha aqui, não é bem pegadinha. É pra deduzir ao erro. A armação como um todo é feita do mesmo material. Então, tem o mesmo coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? A pessoa que decora somente a forma, vai pensar assim, olha. Eu tenho delta L, é proporcional a L0, alfa, delta T. Aí, a pessoa vai pensar assim. Olha, o professor falou que quando o L0 é maior, quando eu comparo duas barras de tamanho diferente, aquela que for maior vai dilatar mais. Aí, você olha pra diagonal e fala, poxa, a diagonal é maior que o lado. Então, obviamente, a diagonal vai dilatar mais do que o lado, não é? Só que o que acontece? Ainda bem que, por geometria, o tanto que a diagonal dilata mais, vai ser exatamente a geometria exata pra você ter isso aqui. Um quadrado maior. É, vai ser proporcional ao quadrado. Então, por mais que você esteja certo que o lado vai aumentar menos que a diagonal, as relações entre os aumentos vão manter as relações entre a diagonal do quadrado e o lado, que é a raiz 2. Não é? A diagonal do quadrado não é L, raiz 2? Sim. As relações vão permanecer as mesmas. Tudo bem? Então, ou seja, se vai permanecer as mesmas, essa diagonal não vai pressionar a sua armação quadrada. Entende? Se essa diagonal aumentasse muito mais do que a relação geométrica, ela iria entortar. Ela continua, não é? Ela continua, não é? Tem até um foço sobre o... É. Exato. Professor... Oi, fala. O que é esse? Empurrar ou tracionar? Hein? O que é que tá escrito? Tracionar? É. Onde que tá escrito tracionar? Não é? Então, tracionar... Na... Tracionar, na... 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 Entendeu? É... Provavelmente tracionar aqui tem que ver o dicionário. Provavelmente tracionar aqui tá no sentido de... Ah... Tipo... Fazer força. Fazer força, mas pra dentro. Pra dentro. Entendeu? Vocês tão sabendo o que acontece? Olha, gente, isso aqui... Isso aqui tem... Isso que tá rolando aqui acontece direto. Quando você esquenta... Quando você esquenta certos... Certos produtos... O fato de que... A parte deles se dilatam diferente das outras... Fazem ele envergar. É... Acontece muito isso com... Portão... Por exemplo... Porta... Acontece isso... Entendeu? Só porque as partes deles não... Não... Não acontecem como aqui no exemplo. Que... Se dilatam igualmente na geografia. Tá bom? Então... O que vai ser a C? Já que todas elas... Aumentam também... Cumprir os pontos A e B... Pois ficarão... Tão... Tão vezes maior que o novo tamanho que deverá assumir. Não... Eles vão... Eles vão... Eles vão ficar... Aqui tá... A C... Ela só tá afirmando... Ela só tá afirmando que a diagonal aumenta. Mas ela esquece que os lados também aumentam. Entendeu? Tudo aumenta funcionalmente. Como você sabe que tudo aumenta? É... Eu fiz uma continha. Eu fiz uma continha. Não é... Não é... Não é difícil não. Cadê? Ah... Aqui ó... É tranquilo. É... Você vai ver agora. Tá bom? Já que você quer ó... Aqui vai ser... A... A dilatação da diagonal. Vou chamar de D. Tá legal? Ela tem que seguir a mesma forma. O lado inicial da diagonal... É... Alfa... Delta T. Só que qual que é a fórmula da diagonal do 1 quadrado? A fórmula da diagonal do 1 quadrado... É igual... A raiz de 2... O lado inicial do quadrado. Tudo bem? E aí você repete as constantes... Alfa, Delta, T. O que você acha aqui? Olha... Isso aqui ó... É exatamente... O... Cadê? Ah não... Perdão. Que é lado inicial da diagonal. É... Quando você olha... Quando você olha... Isso aqui ó... É exatamente... O lado da... Não... Calma aí. Eu tenho... O lado da diagonal... O lado da diagonal inicial é isso. Perfeito. O lado da diagonal... Não... Não... É isso aqui. Ó... Só que o que que é isso aqui que tá entre quadrado? Qual que é o nome? Daniel. Daniel... O que que é isso aqui que tá entre quadrado? Isso aqui nada mais é do que a... A dilatação linear do lado do quadrado. E aí olha só... O que você afirma na conta genérica... É que... O tanto... O tanto que a diagonal aumenta... Tá na mesma proporção... Matemática da diagonal do quadrado. Que é a raiz de dois vezes o lado. Não sei se você sacou... Toda vez que você tiver dois... Dois comprimentos... Que a razão entre eles é a raiz de dois... Você tem a certeza... Você tá trabalhando com quadrado e uma diagonal. Se a... Se... As dilatações também estão nessa proporção... Então não vai ter... Não vai ter compressão, não vai ter envergadura. Se eu calculasse um número qualquer... Aí você... Aí você afirmaria. Tá bom? Só isso. Tá legal? É só lembrar. Ó... Isso daqui... É L0B. Isso daqui... É L0. Tá bom? Desculpa que eu tô fazendo o genérico... Porque ele não deu... Número nessa questão. Tá bom? Aí finalmente a gente chegou... Na questão parecíssima. É... Essa aqui é a questão 3. Aqui eu vou mostrar pra vocês... Como que... Como que... Como que um texto... Às vezes ele... Ele te induz ao erro. Eu... Você ler o texto... Não vai te ajudar muita coisa... Se você não for... Lá no Padre Cício... Lá no Jazeiro do Norte. Eu fui... Eu tirei foto do Padre Cício botando a mão na minha cabeça e tudo... É engraçado pra caramba. Eu fui na... Baixa temporada. E eu não me lembrava desse exercício que... Na base do estado do Padre Cício... Que fica lá em cima de um morro... Enorme que tem lá... É quase no final da... Da fronteira do... Do Ceará com o Pernambuco. Eu não me lembrava... Que na base aonde a gente caminha... Tem uns buracos... Pra poder... Dar ventilação ao interior da estado do Padre Cício. Daí... Eu não prestei atenção porque... Tinha um monte de... Tinha um monte de romero lá... Rezando... E botando pintinha, foto... Botando... É... Bela... E... Pagando promessas... Pagando promessas... Um monte de coisa... Aí... O que acontece... É... No texto ele... Ele vai falar... É... As rechaduras e outros tipos de desgastes... São muito comuns em obras de grande porte... Como monumentos, edifícios e pontes. Com as mudanças climáticas... Principalmente na temperatura ambiente... Ao longo dos anos... Os mesmos ao longo de um dia... Essas estruturas ficam muito sujeitas... Ao fenômeno de dilatação e contração térmica... Que muitas vezes... Acabam ocasionando... As conhecidas rachaduras na estrutura. De acordo com o texto... A estado de Padre Cício... Passou em 2011... Para uma reforma... Para retagar muitos desses desgastes... Que traz... Caso seja necessário... Em sua análise... Coeficiente de dilatação DNA... Médio de ferro... Não vai ser preciso... Porque não tem conta aqui... Isso aqui é lógico... Aí ele fala... Levando em consideração esses aspectos... Qual seria a explicação física... Que justificaria... A verdadeira intenção... De se criarem aberturas... Na estátua... Aqui que te induz... Toda vez que a gente dá em física... Um exemplo de abertura... É o problema da... É o lance das aberturas de estrada... Que você tem um vão... Pequeno... Entre um pedaço da estrada e outro... Mas aí... Se você for na estrada de Padre Cício... Você vai saber que a abertura aí... Não é... Uma abertura tipo um vão... É uma janelinha... Que eles colocam... Só para respirar... E passar... E passar... E tentar... Pensa da seguinte maneira... Se você fica... Se você fica... Se você fica com um lugar... Fechado... Um lugar que faz calor... Lá né... Não vai ser um forno lá dentro... Então lá dentro... A hipertura vai ser mais do que lá fora... Aí o que acontece... A... A parte... A parte metálica da estátua... Vai crescer mais... Do que o concreto que está do lado de fora... E aí vai fazer a... A pressão... Entende? Ela vai querer crescer demais... O concreto não vai crescer tanto... Ele vai começar a rachar... Então eles colocaram... As janelinhas... Para poder manter a mesma temperatura... E evitar essa dilatação... Da parte de... De dentro... Tudo bem? Entendido? Aí vamos para a eliminação... Ele fala... A intenção é evitar os rabiscos... Não... Se você já elimina o órgão... A intenção é permitir... Que se possa... Efetuar reparos... Pela parte de dentro da estátua... Quando forem necessárias... As futuras reformas... Olha... Aqui... Isso aqui não é uma explicação física... Isso aqui é uma explicação... É... É... É...